Olá peixes, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado a semana muito bem, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, essa introduçãozinha é básica, né? Eu preciso fazer essa introdução pra todo mundo, certo? Lembrando que essa leitura é uma leitura geral, ela pode ressoar para o seu momento ou não, então dê uma olhada no card aqui em cima, nos seus outros signos complementares do teu mapa, certo? Lembrando que essa leitura é válida pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de peixes, ok? Vamos lá, vamos abrir a sua leitura para o mês de dezembro, com o oráculo dos animais, certo? Vamos lá, uma carta por favor para peixes, obrigada. Nightingale, energia de ar, gêmeos sobre aquário, mais uma por favor. Energia de vocês, invertida, energia do povo, mais uma por favor, obrigada. E energia, perdão, de terra, touro, virgem e capricórnio com coelho, certo? No fundo do deck nós temos a zebra, de Ares, Leão e Sagitário. Gente, olha só, eu tô sentindo aqui que vocês podem estar passando por um processo de manipulação emocional, ou, é porque essa carta aqui me fala muito de alerta, essa carta aqui me fala muito de alerta, é como se vocês estivessem pedindo ajuda, espiritualidade, ou alguém específico, específico, enfim, um grupo de pessoas, né? Pode ser que vocês estejam passando por uma situação em que vocês estão buscando ajuda, tá? Porque vocês perderam o controle sobre uma determinada situação. Então, pode ser a nível de trabalho, a nível financeiro, que vocês estão precisando de algum recurso, pode ser dentro de um relacionamento, tá? Eu tô sentindo com esse pássaro da noite aqui, que é como se vocês estivessem, assim, com grandes dificuldades de falar o que vocês pensam, né? Parece que tudo que vocês falam, as pessoas não levam a sério, ou vocês não estão falando de uma forma mais clara. No fundo do deck, a gente tem a carta da zebra, e nós temos aqui o ovo negro. Então, o que eu tô sentindo aqui, é que, assim, vocês estão utilizando a intuição de vocês, mesmo que inconscientemente, estão tentando ficar atentos aos sinais que a espiritualidade tá enviando pra vocês, ou alguém está enviando pra vocês. Pode ser que essa energia aqui também seja de uma outra pessoa que está precisando de ajuda, e vocês querem ajudar. Mas eu sinto que essa energia maior aqui pode ser de vocês precisando de ajuda, tá? E é uma ajuda que, necessariamente, não precisa ser de financeira, mas é uma ajuda espiritual. Porque é que eu vejo que vocês precisam colocar pra fora muitas coisas. Vocês estão guardando muitos sentimentos aqui. E eu sinto, assim, tem alguém já observando que você tá guardando esses sentimentos. Mas alguma coisa aconteceu que você tá saindo do controle das suas próprias emoções. E pode fazer com que você se auto-sabote também, tá? Então, essa ajuda aqui, esse grito que você tá dando pra espiritualidade, ou pras pessoas ao teu redor, independente da situação, ela é necessária pra você sair dessa energia aqui. Essa energia de ficar guardando muita coisa. Porque essa carta aqui fala, não só de transformação, mas fala nesse contexto de você estar guardando muita coisa. ou também perceber alguma energia aí que outras pessoas não estão percebendo. Vamos tentar entender o que que pode ser? Será que tem alguma situação oculta aí que vocês sabem, vocês estão percebendo e que ninguém percebe? Pode ser, vamos ver. Vamos ver aí. Para Peixes, dezembro de 2020. Lembrando que é uma tiragem geral, tá, gente? Se não ressoar pra você, tudo bem, tudo ótimo, ok? Essas energias não vão ser, não vão conseguir pegar pra todo mundo, não vai atingir todo mundo, né? Ainda não tenho esse dom, não cheguei ainda nesse patamar. Até porque é impossível isso, impossível. E não se apeguem a sigla, quero falar isso. Não se apeguem a sigla, porque eu tenho recebido muitos comentários de pessoas. Ah, mas não estou convivendo com ninguém desse signo. Gente, são energias, tá? Às vezes você conhece pessoas do signo, mas necessariamente a pessoa não precisa ter o signo solar daquele elemento que eu tô falando. Pode ser ascendente, vendo, Júpiter, enfim, o que tá mais forte no mapa, tá bom? Opa, peraí. Vamos lá. Para Peixes, para dezembro. Ok. Carta do Sol, Caminhos Abertos. Vejo uma energia também de muita iluminação. Vamos ver. Mais uma, por favor. Duas, já aceitei. Ah, tô entendendo agora. Então, pode ser que vocês estejam saindo de um período de dificuldades financeiras. E vocês ficam aí guardando, não querendo falar, mas tem alguém observando vocês, tem alguém querendo ajudar vocês. Vocês já estão com caminhos abertos aqui. Mas eu sinto que tem alguém querendo ofertar algo para vocês. Pode ser a nível de relacionamento, enfim. Pode ser um relacionamento que chega para dar um suporte a vocês. Pode ser uma pessoa em específico querendo dar um suporte a vocês. E assim, eu vejo que muitos estão com dificuldade de aceitar ajuda. Mas eu vejo que não tem por que vocês não aceitarem essa ajuda, esse apoio. No fundo do deck, nós temos o as de espadas invertido. Então, novamente, aqui confirma que você está negando, possivelmente, tá? Você está negando a ajuda de alguém ou pode ser que você esteja com receio de falar o que você pensa. Olha aqui, nós temos o dois de paus. O dois de paus fala de caminhos abertos, fala de vocês criando coragem. Então, é como se essa energia aqui do elemento terra, touro, virgem ou capricórnio, ou pode ser que não seja desse signo, esteja te encorajando a olhar para a situação e aceitar realmente com muita gratidão que essa pessoa, que esse grupo, que essa, enfim, essa oportunidade está fazendo para você. Olha, aceita, eu quero te dar isso aqui, aceita. Não precisa negar a tua verdade, os teus objetivos, os teus projetos, com medo de achar o que, sabe, com vergonha. Não, vamos entender aqui com o Guilda de Royale. Vamos entender. Vamos lá. Vamos entender. Vamos entender. Está aberto, né? Aceitar ajuda também. Quando você aceita ajuda, tudo fica mais fácil para você, tá bom? Vamos ver. O que o sol está aqui para peixes, dezembro? Vamos aceitar os três? Vamos aceitar os três. Olha só, dez de paus, seis de paus invertidos, os dois invertidos e a carta do imperador. O que eu estou sentindo aqui é que vocês estão com receio desse novo início, com medo de não aguentarem o peso da vitória. Porque aqui fala de liderança. Aqui eu vejo que com essa carta do sol aqui, vocês vão liderar. Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, mas eu vejo uma liderança aqui para vocês. Vocês comandando a própria vida. Vocês sendo donos do próprio destino, mas parece que vocês estão travados aqui. Vocês querem soltar esse peso, mas vocês também... É como se vocês não dessem o braço a torcer, sabe? Ah, eu quero, mas o que você faz? Nada. É meio que isso. Eu quero esse novo início, mas o que você faz? Nada. Ah, eu quero esse relacionamento, mas o que você faz? Nada. Você fica esperando a pessoa agir. Ah, mas eu quero esse trabalho. O que você faz? Nada. Possivelmente pode ser até um pouco arrogante ou um pouco... Pode ser você ou pode ser outra pessoa, tá? Um pouco exigente. Essa exigência aqui... Pode te levar a caminhos mais difíceis. Você até atinge o que você quer, mas pode ficar um pouquinho complicado. Então, aqui eu vejo que seria ideal você aceitar a proposta da pessoa, desse grupo. Essa nova proposta, tá? Vamos ver aqui com o 5 de ouro. O que o 5 de ouro está fazendo aqui, por favor? Invertido. 5 de ouro invertido, por gentileza. Perdão. Olha só. 5 de ouro invertido. Aqui saiu o 6 de pentáculos. Aqui está falando para você aceitar a ajuda. Aceitar essa troca. Porque é uma troca verdadeira. Lembra? Aqui está falando disso. Muitos estão em dúvida do que aceitar. Se aceitam essa troca ou não. Vocês estão olhando assim e falando... Hum... Será que eu aceito mesmo? Será que essa pessoa vai me ajudar? Será? Vai. Cavaleiro de ouros. Olha aqui. 4 de espadas. 4 de espadas fala de descanso. Fala assim. A pessoa está chegando para você. A situação está chegando para você. Te trazendo paz. Te trazendo... Fazendo com que você relaxe. Calma, calma. Eu vou te dar o que você quer. Essa oportunidade que o universo está te enviando. Vai te trazer grandes oportunidades. Vai te trazer leveza. Vai te trazer paz. Um momento de recuperação. Um momento de você... Sabe? No fundo do deck nós temos os amantes. Tá? Então pode ser um relacionamento. Pode ser uma decisão feita com o coração que você precisa fazer. De qualquer modo nós temos o cavaleiro de ouros aqui. Novamente, ó. Duas vezes o cavaleiro de ouros aqui. Então é uma oferta que você precisa decidir. Se você quer aceitar ou se você não quer. Se eu fosse você, aceitava. Se eu fosse você, aceitava. Opa, caiu ali. Tá? Não... Eu não estou sentindo que tem uma necessidade de você negar, não. Pelo contrário. Tá? Vamos entender agora com... Vamos ver com o baralho cigano. Vamos ver com o baralho cigano. Não entendi por que que vocês estão negando essa oportunidade. Ou por que que essa pessoa, esse grupo de pessoas... Enfim, vamos ver. O que que tá acontecendo? Para peixes. Vamos lá, peixes. Peixes para dezembro. Obrigada. Ó. Aqui, ó. Energia do rato aqui. Nós temos o set de paus. Energia do rato. Energia de desgaste, de ansiedade. Tá? Preocupação. Se vocês estão preocupados se essa conexão, se essa proposta é algo que vai trazer abundância ou não. Independente do que seja, se é financeiro ou não. Olha aqui, o que que saiu. A carta da raposa aqui fala de desconfiança. Desconfiança da atitude dessa pessoa. Nós temos aqui a carta do jardim. O que eu tô sentindo é que essa pessoa aqui, ela tá trazendo uma oportunidade de vocês cuidarem de vocês. Sabe? E vocês estão preocupados com isso. Olha aqui. Vamos cuidar de vocês aqui, ó. A carta que representou algum. E a carta do nove de copas, que fala de felicidade, fala de amor próprio, fala de cuidado. Com as suas questões emocionais. Então, assim, gente. Vocês estão preocupados à toa. Tá? É uma conexão que só vai trazer benefício pra vocês. Aceita. Tá? Deixa eu ver agora com o baralho das Marias Padilhas. Pra gente poder encerrar. Essa tiragem com o baralho das Marias Padilhas. É muito específica. Não vai ressoar pra todo mundo. Tá bom? Na verdade, a leitura inteira. Mas essa aqui, especificamente, não é para todo mundo. Não. Eu não falei. Vamos de novo. Para peixes. Para dezembro. Peixes para dezembro. Ok. Surpresas. Ó. Vou aceitar essa aqui? Não. Ela não pulou? Vamos lá. Peixes para dezembro. Obrigada. Olha assim. Boas notícias. Já temos boas notícias no fundo do deck. Ah, gente. Vocês estão me dando mole. Isso sim, ó. Surpresas. Notícias breves. E alegrias e comemorações. Então, abre esse seu coração aí, gente. Abre esse coração. Se abre pra essa nova oportunidade. Ó, temos boas notícias, tá? Olha que coisa linda. Que energia linda. Deixa eu ver com o... Nos outras. Para a gente fechar. Eu falei que eu ia fechar com a baralha das minhas padrinhas. Mas eles estão pedindo para tirar com nos outras. Vamos ver com nos outras. Uma carta, por favor, para peixes para dezembro. Olha aqui, ó. Ó. Não bloqueie essa comunicação. Aqui tem comunicação chegando para vocês que vai trazer transformação. Comunicação rápida. Viagens. E vocês estão esperando. Ou essa pessoa está esperando o momento certo para agir. Eu vejo aqui alguém. Temos elemento fogo aqui. Ares não se está. Não precisa ser o signo. Volto a dizer. Mais uma, por favor. Não. Pera aí. Mais uma, por favor. Beleza. Obrigada. A temperança e a energia de se agitar. Tem muito fogo aqui, tá? Muita energia de fogo. No fundo do deck nós temos o sete de copas. Sete de copas fala de dúvidas, de receio, de preocupação. Estão preocupados à toa. Eu vejo que essa pessoa está trazendo oportunidade. Ela está trazendo oportunidade. E isso é muito, 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 muito claro. Pode ser uma oportunidade de trabalho? Pode. Pode ser uma oferta de amor? Pode. Mas, aqui me fala o seguinte, ó. Relaxa. Se despreocupa. Ouve a tua intuição. Aceita aí, ó. Você está falando para alguém? Está desabafando para alguém? Aceita. Porque essa pessoa, além de te desbloquear de questões emocionais, ela vai te equilibrar financeiramente. Porque o coelho fala de abundância também, tá? Então, o que eu sinto aqui é que essa energia vai te trazer muito retorno, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. E a gente está encerrando aí com a leitura de dezembro, mas temos as leituras semanais, ok? Um grande beijo para vocês e até mais.